Você usa o Linux Mint Cinnamon e está achando o sistema meio lento, meio devagar? Nesse vídeo eu vou tentar te ajudar. Vou te dar algumas dicas simples e outras nem tão simples assim, que vão deixar o seu Linux Mint mais rápido, mais ligeiro. Então vamos nessa? Eu sou o Wanderlei Ventura, esse é o Dropstack, e com certeza você já está inscrito no canal, porque só aqui você tem essas dicas de Linux, reviews de aplicativos e distribuições e muito mais. Vamos para o vídeo! Pessoal, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é o seguinte, existem basicamente duas categorias que influenciam no desempenho do sistema operacional do Linux, do Windows, do Mac, de qualquer sistema operacional com o seu computador. É o hardware e o software. No hardware, se o seu sistema operacional está meio lento, dois fatores podem te ajudar. Trocar o seu HD por um SSD e aumentar a memória RAM desse computador. Como nesses dois quesitos eu não posso te ajudar, porque é hardware, você tem que adquirir o equipamento, eu vou te ajudar na parte do software, que é onde a gente pode atuar. As duas primeiras dicas que eu vou dar aqui para o Linux 20 são dicas um pouco mais avançadas, envolvem alterar parâmetros em arquivos de texto. Então, eu peço que você preste bastante atenção nessas duas dicas, faça exatamente o que eu fizer aqui, coloque o texto exatamente no local onde eu colocar, para não dar nenhum problema. E uma outra coisa é que todas as dicas que eu der são totalmente reversíveis. Não deu certo? É só você abrir o arquivo de novo, apagar o que você alterou, apagar a linha que você colocou e salvar o arquivo. Então, vamos para a primeira dica. Eu estou fazendo aqui na minha máquina pessoal, eu não estou fazendo em VirtualBox, então a experiência que eu fiz aqui, eu senti no equipamento, a máquina está mais rápida, ela está mais ligeirinha. As duas primeiras dicas, elas têm a ver com a forma que o sistema operacional trabalha com a memória RAM e a memória SWAP. Eu não vou explicar aqui, tecnicamente, o que essas alterações fazem, porque senão o vídeo vai ficar muito técnico, esse não é o objetivo, o vídeo vai ficar muito longo, esse não é o objetivo do vídeo. Mas eu vou deixar aqui um artigo, aqui na descrição do vídeo, explicando exatamente o que essas duas alterações fazem, ok? Esses artigos estão em inglês, então, quem tiver um bom conhecimento de inglês, ou então você pode colocar no Google Tradutor, e ficar muito mais fácil, você lê esse artigo aí, que aí ele te dá uma explicação totalmente técnica, do que essas duas primeiras dicas fazem. Outro detalhe, eu só recomendo você fazer essas duas primeiras dicas, se você tiver um computador com até 4 GB de RAM. Acima disso, você vai sentir muito pouca diferença no equipamento. Você pode fazer também, e ver como é que fica, mas eu acho que essas duas dicas são viáveis somente se você tiver até 4 GB de RAM. Acima disso, se você tiver 6 GB, 8 GB de RAM, eu acho que não é necessário essas duas dicas. Então, essa primeira dica, com essa alteração, eu vou diminuir o uso que o sistema faz da memória swap. Abri o terminal e vou digitar esse comando aqui, catproc-sys-vm-swap-nes. Esse comando, ele vai me mostrar o parâmetro que está configurado agora no meu Linux Mint. Por padrão, normalmente, o Linux Mint vem com 60. Esse parâmetro que ele está mostrando aí embaixo, eu deixei branquinho para você, 60. Nós vamos alterar esse parâmetro, vamos diminuir esse parâmetro aí, e vamos deixar em 20. Eu estou diminuindo o uso que o sistema vai fazer da memória swap. Bem a grosso modo aqui, sem entrar em tecnologias. Eu vou deixar o artigo aqui na descrição do vídeo. Então, para eu alterar esse parâmetro, eu vou digitar esse comando aqui, shedadmin... barra, 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 etc, barra, sysctl.conf. Então, você vai digitar esse comando e dar um enter aqui. Ele vai te pedir a senha de administrador duas vezes. Você vai digitar a primeira vez a senha de administrador, ele vai te pedir de novo, você vai digitar a mesma senha outra vez. Pessoal, assim, se você não entendeu um passo do vídeo, volta esse vídeo, assiste de novo essa parte. É importante que você faça esses passos exatamente como está aqui no vídeo, porque para mim deu certo, e eu tenho certeza que vai dar certo para você se você está utilizando o Linux Mint aí, Cinnamon. Essas duas primeiras dicas também valem para o Ubuntu, ok? Pronto. Eu já estou no arquivo de texto, ok? O gedit... O que eu vou fazer? Eu vou lá no final do arquivo, lá no final do arquivo, nas últimas linhas do arquivo, e vou inserir essas duas linhas aqui, do jeito que está aqui no comentário fixado, ok? Do jeito que está aqui no vídeo, olha. É uma linha que é um comentário, na verdade, com o jogo da velha, né? E a linha de baixo aí, com esse comando. E salvo o arquivo. Vou ali no disquetezinho e salvo o arquivo. Fecho o arquivo e agora eu vou reiniciar o equipamento. Vou reiniciar o computador. Computador reiniciado, eu vou digitar o mesmo comando, o primeiro comando que eu dei lá, para ver se a alteração fez efeito. Olha aí, já foi alterado para 20, tá? O parâmetro. Então a alteração já está valendo. Bom, vamos lá para a segunda dica. Segunda dica mais avançada aqui. Use essa segunda dica se você tiver 4 GB de RAM ou menos. Melhorar o gerenciamento da ZSwap do seu Linux Mint. Vou deixar o artigo técnico aqui também falando dessa ZSwap. Tudo bem? Artigo em inglês. Joga no tradutor. Você vai ter esse artigo aí em português. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, novamente, é jogar no terminal esse comando que é bem parecido com o outro. Então aí, abriu novamente o editor de texto aí, o arquivo de texto. Você vai procurar por essa linha aqui, você vai procurar a linha GRUB-SEMIDLINE. Essa linha que eu estou mostrando aí para você. No arquivo de texto. Essa linha que eu estou te mostrando no vídeo. E vai acrescentar esse comando entre as aspas. Então esse comando aqui. E essa palavrinha, essa frasezinha vai ficar entre as aspas. Feito isso, salva o arquivo. Salva o arquivo. Fecha o editor de texto. E agora você vai digitar no terminal comando sudo update traço GRUB e dá um ENTER. No Linux Mint, ele vai exibir algumas linhas aí informando que está atualizando o arquivo. No Ubuntu, pode ser que ele não exiba. Ok? Não tem importância. Deixa ele executar o comando. Após executar o comando, a gente vai reiniciar novamente o computador. Pessoal, com essas dicas, você com certeza vai já ter um melhor desempenho aí do seu Linux Mint. Agora, a gente vai para dicas mais simples. Que vão melhorar aí algumas coisas no desempenho também do seu Linux Mint. A primeira coisa que a gente vai fazer é uma dica que eu já uso há bastante tempo em todas as minhas distros Linux. Que é desativar o Java para o LibreOffice. O LibreOffice depende do Java para executar algumas funções principalmente relacionadas a macro. Mas se você não utiliza macro, normalmente você não vai precisar que o LibreOffice tenha essa compatibilidade com o Java. Então a gente vai desabilitar. Para fazer isso, eu vou abrir aqui o LibreOffice Writer. Ele está aqui aberto. Vou lá em opções no menu opções. Nessa janela que eu abri aqui eu vou lá em avançado e está aí. É aqui que eu vou desmarcar o Java aqui. Vou desmarcar essa opção aqui e desmarquei a opção. Aplico e dou OK. Pronto. Fecho o LibreOffice. Com certeza que agora você vai ter um LibreOffice mais esperto, um LibreOffice mais rapidinho no seu computador. Agora nós vamos modificar alguns ajustezinhos referente a aplicativos que iniciam junto com o seu Linux Mint. Eu vou alterar aqui uma espécie de MS Config do Linux Mint. quem mexe com o Windows sabe que o MS Config é uma janela que você tem no Windows que você desabilita alguns serviços do sistema. O Linux Mint também tem esse recurso. Eu venho aqui no menu preferências nessa opção aqui aplicativos de inicialização. Nessa janelinha pessoal para ficar mais fácil a reversão caso de algum problema caso eu precise usar um aplicativo depois eu vou apenas desabilitar essa chavinha. Eu vou apenas alterar essa chavezinha aqui. Eu não vou remover nenhum aplicativo da lista. Então caso eu precise voltar o aplicativo na inicialização novamente é só eu marcar ela novamente e ativar a chave novamente. Dois aplicativos que eu já começo desabilitando aqui. Então eu desabilito o relatório de sistema aqui também da inicialização do Linux Mint que é aquele serviço do sistema que gera um log do meu uso no sistema. Caso eu não esteja trabalhando com o servidor ou esteja na minha máquina de casa eu não preciso que isso fique rodando a todo tempo. Uma outra coisa que eu desabilito é esse Mint Welcome aqui. A janelinha de bem-vindo do Linux Mint né. Esse é um aplicativo que eu posso facilmente iniciar ele lá no menu iniciar né e escolher Mint Welcome. Aí eu inicio ele normalmente. Eu não preciso que ele inicie junto com o meu Linux Mint. Então eu desativo ele. O gerenciador de atualizações tá e o Flatpack porque eu não preciso desse gerenciador de atualizações checando a atualização assim que eu inicio o computador. Eu posso quando eu precisar ver a atualização eu posso ir lá manualmente né checar a atualização pra mim. Mas aí fica a seu critério você que escolhe desabilitar ou não. um outro aplicativo que eu posso desabilitar com segurança é o WarpNator aquele aplicativo recentemente lançado pelo Linux Mint né pra facilitar aí a troca de arquivos pela rede interna. Então eu acho que pouca gente utiliza esse aplicativo se você não utiliza você pode desabilitar o WarpNator também. Caso você não saiba não utilize o SSH você não acesse sua máquina remotamente via SSH você também pode desabilitar com segurança essa opção aqui ó o SSH que a gente se você utiliza o SSH se você acessa sua máquina de maneira remota via SSH você tem que deixar habilitado. Caso negativo você pode desabilitar com segurança que eu posso outra coisa que eu posso desabilitar caso eu não tenha uma impressora no meu computador é o gerenciador de fila de impressão como aqui na minha máquina eu tenho impressora eu deixo habilitado se você não tiver você pode desabilitar também se você não tem uma placa de vídeo da NVIDIA você pode desabilitar esse aplicativo aqui ó o suporte para NVIDIA Prime se você tem qualquer outra placa que não seja NVIDIA você pode desabilitar o suporte para NVIDIA Prime esses são os aplicativos tá pessoal os serviços que você pode desabilitar com segurança da inicialização caso aconteça algum problema caso você venha utilizar o aplicativo novamente é só você ativar nessa mesma opção agora a gente vai desabilitar alguns efeitos gráficos do sistema deixar o sistema mais responsivo graficamente isso ajuda principalmente se você tiver uma placa de vídeo não tão boa assim ok então a gente vai desabilitar efeitos gráficos do sistema efeitos gráficos são legais são bonitos mas podem depreciar muito o desempenho do sistema com o tempo então a gente vai desabilitar aqui no Linux Mint é muito fácil você vai em preferências efeitos ou simplesmente digita aqui na busca efeitos que ele vai achar para você eu desmarco todas essas opções aqui tá pessoal deixo elas todas desmarcadas aqui todas as chaves desligadas e com certeza você vai sentir aí seu Linux Mint mais ligeiro na transição de janelas na parte gráfica ele vai ficar mais ligeiro a próxima dica ainda em desempenho do Linux Mint é você vir aqui em preferências procurar aqui a opção janelas em mosaico abre essa opção vai abrir uma janela aqui e você vai desabilitar esse botão a gente vai desabilitar essa opção janelas em mosaico para o desempenho das janelas do sistema ficar mais rápido tá certo feito isso é só fechar essa janela esses ajustes que nós fizemos aqui eu fiz na minha máquina e realmente eu senti ela mais um desempenho bem melhor do que antes porém se você tem realmente uma máquina mais fraquinha e exige um desempenho melhor da máquina eu parto do seguinte princípio você tem aí que adquirir um SSD um armazenamento SSD mais memória para o seu equipamento com certeza essa máquina ela vai melhorar o desempenho tá partir para hardware alteração no hardware do equipamento caso você não possa alterar o hardware do seu equipamento vai para um linux mint xfce para um linux mint mate que são interfaces gráficas mais leves do linux mint se você vai para o linux mint xfce se você já tem um linux mint xfce eu já fiz um vídeo mostrando como deixar o xfce mais rápido vou deixar aqui no card e na tela final desse vídeo também assiste esse vídeo que tá muito legal se você usa o linux mint xfce como deixar ele mais rápido espero que você tenha gostado dessas dicas compartilhe essa dica aqui com seu amigo que usa linux mint quer deixar o linux mint mais rápido dá um joinha nesse vídeo se inscreve no canal para você sempre ter dicas de linux reviews de aplicativos e distribuições toda semana para você aqui é o drop stack a sua nova opção de canal de linux no youtube ok obrigado por assistir mais esse vídeo e até a próxima tchau